É, pessoal, depois de quatro anos aí, tá, gente, de namoro, Maísa finalmente consertou a sua ida para a Globo, surpreendendo todo mundo, foi meio que do nada, né, ninguém esperava, enfim, dá uma olhadinha aí. Depois de quatro anos da sua saída do SBT, Maísa é oficialmente contratada e confirmada como a próxima protagonista da novela da Seis da Globo, A Garota do Momento. Pra quem não sabe, ela vai fazer uma vilã, pois é. Ela vai ser a personagem, tá, gente, né, que seria da Larissa Manoela, ela que vai fazer. Bora dar uma olhadinha mais em algumas notícias aí sobre A Garota do Momento, gente, porque eu já tenho aí muitas informações, né, sobre a história, sobre essa personagem da Maísa, sobre quem vai ser a mãe da Maísa, enfim, tem um monte de informação legal aí, então eu trouxe um resumão aí pra vocês sobre A Garota do Momento, ok? Então dá uma olhadinha aí, tá? Que vale muito a pena vocês conhecerem a história dessa próxima novela da Seis. E me digam aqui embaixo o que vocês acharam da contratação da Maísa. Demorou, não foi? Acho que é a opinião de todo mundo aí, acho que o Vaz, todo mundo vai concordar comigo. Demorou, né, fã? Demorou muito, né? Quatro anos. Será que vai demorar quatro anos também, até o Tadu Peliana ir pra Globo? Me conta aqui embaixo, gente, se você gostou da notícia dela na Globo, fiquem aí que já já eu volto com mais notícias sobre A Garota do Momento, viu? Vale muito a pena vocês ficarem aí. Daqui a pouquinho, sete horas, eu tô de volta com notícias sobre essa próxima novela da Seis que promete ser muito boa. Seis que promete ser muito boa.